Música Vença minha avó Ô minha filha, e olha que lhe abençoe Tá sentada minha avó, tá sentada Se segure aí, que o nosso canal bateu 10k Ah, 10k, 10k, o que é isso mesmo minha filha? Deixa minha avó, 10k, 10 mil seguidores Tá bombando Vixe quanta gente, você é muito danada mesmo, viu menina Tudo que se mete a fazer é sucesso Ah, chega minha avó, tive a quem puxar, né Esse sucesso todo é muito bom mesmo, viu minha mãe Agora sabe o que eu tô pensando? Que a gente pode fazer mais pra ajudar É não ficar só falando, claro que falar é importante Mas a gente deve começar a fazer Ajudar como, mãe? Como assim? Olha, eu acho que eu já entendi o que sua mãe quer dizer Nossas palavras e orações ajudam muita gente Mas já tá na hora da gente pensar em outras maneiras de ajudar Faz o mesmo, minha mãe, tá na palavra Quem tem duas túnicas, dá uma pra quem não tem Quem tem comida, faz o mesmo Aqui em casa, a gente sempre teve a graça de Deus Agora com essa pandemia, viu? Tem muito mais gente passando nessa cidade Então quem sabe a gente não pode utilizar o nosso canal pra ajudar quem precisa Que massa, mãe Já peguei a visão Acho que sei como é que a gente pode ajudar Pois é, pessoal Agora mais do que nunca É hora de arregaçar as mangas E cada um fazer a sua parte Com certeza você deve conhecer alguém que está passando necessidade nessa pandemia Faça um mutirão Fale com seus amigos, sua família E vamos ajudar as pessoas que mais precisam É isso aí Além de espalhar abraço de fé É hora também de espalhar solidariedade E vai ajudar as pessoas que mais precisam